Bom, esse é um pouco do trabalho dos imigrantes. A gente está acompanhando como é o trabalho dos imigrantes que chegam aos Estados Unidos. Muitos trabalham em casa, como esse aqui que eu estou acompanhando o Marcos e a Daniela, de uma recém-chegada da Colômbia, e a gente está acompanhando como é o trabalho deles. Alguns trabalham em mercado, outros trabalham em casa. O Marcos, por exemplo, ele diz que eu também montava uma pequena empresa e ele expressa um serviço de limpeza, a Green Clean Service, aqui nos Estados Unidos. Eu estou participando para sentir na pele e na camisa como é um dia de imigrantes ali na América. Vamos lá para o trabalho. Tchau.